E aí galera do Aftermath, estamos aqui! Tem a pessoa no telefone aqui, cara. Você não está estragando minha gravação, você está atrapalhando a pessoa. Mal educado, tá vendo? E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje meus amigos, eu tô aqui no Mansão com Vida. Como diria meu amigo Davi Coelho, parece coisa de caras, coisa de gente fina, de gente rica. Mas enfim, tô aqui hoje pra cobrir esse evento que a Mansão das Peças, que é um coletivo que cria jogos aqui no Rio de Janeiro, vários jogos bombados saindo de lá. Medievalia, Space Cantina, Pot de Vim, um monte de jogos foram criados lá. E a mansão se juntou pra poder fazer esse evento e reunir novos designers aqui. Tá bem bacana, são 5 designers da Mansão das Peças, 5 designers de fora da mansão, de fora até do Rio de Janeiro, que estão aqui pra mostrar o seu jogo. Então a gente vai conversar agora com os designers, vai mostrar os jogos na mesa e depois a gente volta com o encerramento. E aí 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 Bem rapaz, eu tô aqui com o Rômulo, um dos cabeças do Mansão. Um dos cabeças do Mansão, 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 um dos cabeças do de playtest no rio de janeiro que mesmo a gente tudo bem a gente tem lá mansão mas é só uma vez por semana o mesmo evento se vai no evento se está disputando com outras coisas não tem como contar que a galera te dê a atenção te deu um feedback a gente colocava um fechar o ambiente falar brother aqui dentro é jogo que não está pronto é só jogo que não está pronto não dá pra cá pra fazer isso é pra poder ligar e ajudar exatamente a gente chamou o público nessa idéia cara é vincar para jogar jogo quebrado para jogar jogo ruim ou quebrar o que é o que você pode ter que elaborar para a história que o jogo não tá bom ver que quebrou o jogo teve gente quebrou no jogo mas oito vezes hoje de 15 formas diferentes e quem me design é esporte de contato tem que fazer para poder acontecer não sair de casa não não vai não vai e aí a gente entendeu que cavão será que rola nessa daqui que tem público fazer um evento só disso a resposta da rede cara tem público pra isso graças a do evento bateu mais de 80 pessoas a pessoa só de volta a jogar protótipo é a mansão assim que existiu era um grupo de vocês que se reuniam mesmo semanalmente continuou se reunir o melhor é pra isso e tal e o evento surgiu e vocês trouxeram pra cá gente de fora da mansão a gente de fora do rio de janeiro inclusive a gente está aqui com o jogo do guerra exatamente só que nada é sensacional que é o data cubo é o jogo do andré que o levitadores também que é bem bacana então teve essa cara vindo de fora do rio também essa idéia de trazer de fora já era em uma proposta inicial como é que surgiu isso é esse nome mansão com vida né a gente já fala isso é bom então convida para até caras é coisa é mas não convida a ilha de caras a gente é muito palhaço é a gente vai criando as coisas com muito bom humor o jogo para agredir a sociedade é exatamente se não é para causar um risinho a gente nem sai de casa então a gente sempre falou que a gente podia fazer uma parada para reunir mais gente que faz jogo para trocar idéia e mais design eles jogarem jogos dos outros então sempre foi muito óbvio para a gente que que se a gente fosse criar um evento desses evento até podia ter a marca da mansão podia ter um nome que fosse mas tinha que ser um evento de game design entendeu com gente querendo botar a cara a tapa até porque muitas dessas pessoas às vezes não tem um um grupo é uma mansão para si né o cara tem mais dificuldade até do que a gente de fazer o volume de playtest isso é sensacional porque nesse evento tem dois design que eu sempre vejo botando a cara a tapa que é o sanderson e o swami sim o sanderson e o swami já ganharam prêmios de jogos de designer já estão aí tipo conhecido na parada e vieram pra cá botar a cara exato ea gente quer cada vez mais né exatamente é pra essa edição do mansão convida como foi a primeira a gente foi ativando a nossa rede de contatos chegou pagar o que é botar a cara a gente obviamente criou um critério de seleção a gente conhece o trabalho dessas pessoas então começamos a famílias apoiar convidar mesmo na época só está fazendo fazer está fim tem gente que queria muito tá quem não pôde teve gente que falou por de repente agora não é o momento vou deixe deixa eu ver acontecer para poder tomar parte então todo mundo que está aqui hoje que não é da mansão cara a gente vai ter sempre carinho com essa galera que é uma que apostou junto nesse porque a a no final das contas não são ainda não está se formando mas não é uma marca não é uma marca é uma coisa que nossa todo mundo sabe que é mansão a gente está construindo alguma coisa ainda né está chamando a galera para construir todo mundo junto com as próximas edições a gente quer fazer uma coisa ainda mais ampla a gente vai publicar na internet um formulário qualquer um pode cadastrar lá seu jogo vai morrer um que até tem alguns que ele tem um dia tem critérios de seleção que vai publicar mas deixar tudo isso muito claro então você de qualquer lugar do brasil se quiser colocar o jogo aqui você vai se cadastrar vai ter um sorteio né pessoa sorteada tá fora do sorteio para os próximos a gente quer o público que tenha um exato uma maior atividade até porque isso que chama o público se a gente quiser 34 eventos sempre com os mesmos protótipos vai começar a cair então a idéia é criar uma galera no rio de janeiro que saiba porra deixa eu jogar um jogo muito doido os jogos que eu sei que nem sei se vão ser lançados algum dia mas vai ser uma experiência doida igual vai ser a gente quer criar um público play testes tipo lá fora você tem eventos como um pub são só pra isso são eventos gigantescos imensos protótipos aí é uma é um público cativo que pensa assim cara eu vou lá para jogar jogo ruim para quebrar o jogo do cara para poder falar para o cara por essa peça vai na maldade o cajava e é um público específico não é o mesmo público que vai nos eventos não me jogava o lançamento da moada é o que acabou de chegar de é assim da jane com o que é maravilhoso terminando nada errado não tem nenhum problema mas é entender que são galeras com espíritos diferentes com vários diferentes que a gente precisa aumentar o nosso volume você está vindo aqui pra ajudar a criar um jogo não jogando um jogo já pronto e pra galera que é de fora do rio a isso é muito método leandro nunes que rolou com a gente para organizar esse evento a gente tem esquema de monitoria tipo levitadores do andré aqui hoje não conseguiu vira é aí eu tenho nem um monitor que apresentou o jogo dele coletou os feedbacks todos anotou e vai mandar um relatório zinho com andré andré aqui as fichinhas do teu jogo coisa tal galera achou isso deu essas sugestões então a gente quer que realmente a partir do rio de janeiro tem um movimento do brasil todo o cara e o cara manda o protótipo assim se o protótipo do é aprovado se o jogo do it by existe uma curadoria né novamente a gente tem que prezar por algum nível de qualidade aqui dentro do que está sendo entregue e e até de falar pra galera cá teu jogo não tá pronto ainda pra isso segue tal 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 caminho e depois volta depois vem conversa com a gente exato a partir dos formulários que a gente vai conseguir avaliar isso e isso é sensacional porque eu quero poder balizar claro porque eu quero poder entender em que fase está o projeto dele exato né isso é sensacional sim e até porque isso é um problema que eu pelo menos vejo muito no design brasileiro a impressão que eu tenho que as pessoas ainda se satisfazem com o tapinha nas costas dos amigos aí o cara tem gente que acha que tem jogo fazendo jogo do nosso aqui na galera fazendo sucesso porque é amigo do amigo é não é isso é trabalho cara não é só aportou desde duas horas da tarde eu joguei já perdi a conta mas é mais de 10 e menos de 15 mesas hoje do cassino zé pelin em cada uma das mesas eu morava eu sou eu mudar eu trouxe uma lista de três que eu queria testar tipo ao que ela fazer uma partida com tal critério de desempate que ela fazer outra com outro critério e fui testando uma por uma cara de um trabalho caro não comi nada hoje tô morrendo de fome socorro mas valeu a pena cara acha que a sorte né não é não é que ninguém chega longe com o trabalho ninguém tem jogo publicado no exterior por sorte não porque é amigo do amigo joga se tem aquele momento maravilhoso em que você está em casa você tem aquele insight se pensa por isso aí você começa cada uma dali pra frente é só inferno só trabalhando bem com a gente obrigado pela iniciativa sensacional essa parada a gente já tem isso cada vez mais e esse lance é gente do bem gente querendo fazer a parada funcionar e tipo sem mimimi é esse ano a gente deve fazer pelo menos mais duas edições de mansão com vida então você fica ligado com o mundo aí você tem protótipo independente se você é do rio de janeiro ou não fica ligado para trazer o teu protótipo pra cá a gente quer conhecer seu jogo ficou bom olha só rapaziada vai terminando por aqui esse nosso bate papo não esquece de se inscrever no canal after med está na segunda fase do prêmio ludopidia então vai lá da votada o link vai estar na descrição beleza forte abraço valeu o 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 Legenda Adriana Zanotto